Oi Mariana, cantora Jéssica mais uma vez aqui no Espaço VIP. Nesse período de pandemia, a música foi diferente, né? Os artistas ali se juntaram para fazer aquelas lives maravilhosas. Eu também fiz a minha live, foi uma live solidária, foi no dia do meu aniversário, comemoração ao meu aniversário. Uma live solidária que a gente pôde ajudar a um abraço. Foi muito especial para mim participar desse novo momento, né? Que os cantores estão passando, que é por trás da telinha, né? Eu estou acostumada mais a ver o pessoal, abraçar, gostar de ver a galera. Foi uma experiência única, confesso que, ó, dei uma tremida, mas no final foi tudo lindo. E a equipe toda aplaudiu, vibrou, foi lindo demais. Agradecer mais uma vez, viu Mariana, pelo espaço aqui. Espaço VIP sempre comigo. Já vi aqui, eu acho que uns dois anos atrás, com a Débora Lima, foi maravilhoso estar com vocês. E mais uma vez, muito obrigada. Tamo junto sempre. Vamos curtir!